Vários espectadores querem saber o seguinte, você conseguiu, como já disse, sobreviver e bem aos efeitos da pandemia. Agora, sobre quais setores esses efeitos foram especialmente perversos? Pequenos comerciantes, microempresas, queria que você desse uma panorâmica. No começo de janeiro, eu fui numa manifestação em Bauru, então a prefeita lá bancou o Dória, eu digo, tem mulher de peito, tem homem que não tem peito como mulher tem de bancar, bancou, não quis fechar a cidade, e aí me convidaram o presidente do Cine de Comércio, me convidou para ir para lá, eu disse, poxa, normalmente eu vou para a cidade para fazer manifestação, contra prefeito, contra o sindicato, agora eu sendo convidado, eu tenho prazer de ir, porque normalmente eu vou lá sozinho, como aconteceu em Pelotas, como aconteceu em Moarama, como aconteceu lá em Maringá, mas eu sendo convidado eu vou aí. E aí, eu saí do avião, fui visitar o centro da cidade de Bauru, e eu vejo que o problema maior não é quem está estabelecido, o pequeno, o médio, o grande comerciante. O problema maior é que vive ao redor da economia formal os informais. O que vende, ali naquele meio eu notei, as pessoas que vendem uns churros, que vendem um milho verde, que vendem uma água, e me encontrou naquele dia andando, fui conversando com os comerciantes, com portas fechadas, acredita, Augusto, que o cara tinha que atender a loja ali, meia porta, ou coloca uma fita zebrada, e o cara tem que atender o cliente ali, não foi de louco. O que falta nessa pandemia é critérios, é bom senso, é uma coisa de louco. Eu nunca vi tanta burrice nessa pandemia. As pessoas não estão pensando com a cabeça. A mudança constante de ministro afetou isso? Não, mas quem, quem, não, não, eu acho que não é uma constante de ministro. Quem cuida de Bauru não é a prefeita que tenta abrir a cidade. É, o governo dos governadores. Foi o governador, não foi o presidente. Mas aí, andando pela avenida principal, desce uma senhora, a dona Maria, de uma ladeira, chorando, chorando. Senhor Luciano, eu estou sabendo que o senhor está aqui hoje para manifestação. Meu Deus, eu estou passando fome, eu não tenho mais dinheiro para pagar aluguel. Eu vivo do movimento da cidade. Eu vendo água, eu vendo cocada. Eu disse, a senhora tem uma barraquinha onde, a dona Maria? Aí, em cima, eu fui lá com ela, subi a ladeira e fui lá na outra quadra, numa praça, aonde para os ônibus. A dona Maria estava com a barraquinha de venda de cocada, sem nenhuma cocada para vender. Aí, eu olhei a barraquinha da dona Maria e disse, dona Maria, a senhora não tem nada para vender. Eu queria vir aqui para comer uma cocada. Depois, eu comi até a cocada, Luciano. Não tem mais dinheiro. Não dá para fazer. Aí, dona Maria, então eu peguei, dei um dinheiro, conta a questão, peguei, dei R$1.500,00, R$2.000,00 para ela e fui embora. Senhora Maria, se vira aí, compra coisa para a senhora vender. Pago aluguel e fui embora. Aí, eu desci a ladeira, dei uma hora para eu fazer a quadra. Quando eu parei, a dona Maria já tinha com o dinheiro. Ela não foi embora. Ela foi na venda da frente, no supermercado, encheu a barraquinha dela. E fez. Para vender, para trabalhar. Ela e o irmão dela, que é deficiente físico. Então, assim, quem está mais morrendo de fome, são os mais pobres, são os mais necessitados. São os que vivem da economia formal. São os 40, 50 milhões de pessoas que vivem, que são os informais que vivem no Brasil. Joane Branca. Luciano, em Ju...